O governador Rodrigo Rollemberg aprovou a lei dos puxadinhos que estabelece regras para o uso de área pública nos comércios da Asa Sul. A estimativa é que mil estabelecimentos comerciais da Asa Sul estejam irregulares, entre lojas, bares e restaurantes. De acordo com as normas, no fundo do bloco podem ser feitas construções, como paredes e colunas, até o limite de 6 metros do imóvel. O comerciante pode usar mesas e cadeiras removíveis. Na extremidade da quadra, podem ser ocupadas até 3 metros da área pública, embaixo da marquise. Outros 5 metros, a céu aberto, podem ter cadeiras e mesas, mas é preciso deixar pelo menos 2 metros livres para a circulação de pessoas. Entre os blocos, deve ser respeitada uma área de 2 metros para os pedestres. No primeiro ano de concessão, o governo não vai incluir no IPTU o valor referente ao uso da área pública. Nos dois anos seguintes, vai dar descontos progressivos de 60% e 30% até que seja cobrado o valor integral. É um problema que se arrasta há anos e que agora definitivamente estamos resolvendo. O governo ainda vai definir como serão os procedimentos de adequação à lei. Tudo isso deve estar em um decreto, previsto para novembro deste ano. Cada comerciante vai ter 4 meses após a publicação da norma no diário oficial para apresentar projeto de adequação e toda a documentação necessária junto à administração regional do plano piloto. Após a aprovação do projeto, vai ter mais 6 meses para ajustar o espaço. A norma também diz que os comerciantes devem se reunir para discutir e definir em conjunto padrões arquitetônicos para as quadras. Nós vamos garantir segurança jurídica ao comerciante, que poderá trabalhar de forma regularizada. Depois nós vamos permitir que essas ocupações se deem com qualidade, com a qualidade atestada, aprovada, qualidade urbanística, pela administração regional do plano piloto.